Eu Recordo Você Trouxe Tanta Alegria Fruto Do Amor De Sua Mãe E Eu Meu Filho Deus Que Lhe Proteja E Onde Quer Que Esteja Eu Rezo Por Você Eu Adoro Ver Você Sorrindo Seu Sorriso Faz De Tudo Eu Esquecer Acredite, É Hora De Vencer Essa Força Vem De Dentro De Você Você Pode Até Tocar O Céu Se Crer Acredite Que Nenhum De Nós Já Nasceu Com Jeito Pra Super-Herói Nossos Sonhos A Gente É Quem Constrói É Vencendo Os Limites Escalando As Fortalezas Conquistando O Impossível Pela Fé Campeão Campeão Vencedor Deus Nas Asas Faz Teu Morro Campeão Vencedor Campeão Essa Fé Essa Fé Que Te Faz Em Pode Vem Te Amar Te Amando Te Amar Te Amar Amor É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível Pela fé Campeão, vencedor Deus dá as asas Faz teu voo Campeão, vencedor Essa fé que te faz imantiver Te manda o teu valor Tantos recordes Você pode quebrar As barreiras Você pode ultrapassar E vencer Campeão, vencedor Deus dá as asas Faz teu voo Campeão, vencedor Essa fé que te faz imantiver Te mostra o teu valor Campeão, vencedor Deus dá as asas Faz teu voo Campeão, vencedor